A Grinaldo disparou, não dá mais pra acompanhar Santa Terezinha dando gosto de olhar Foi só chamar, ele atendeu a voz do povo É nóis, é nóis, depois é nóis, é nóis de novo Ele chegou e deixou tudo organizado O meu prefeito tá pronto, tá preparado O grupo da derrota com medo foi se juntar Assim que eu gosto outra vez tu vai achar Tu vai achar, tu vai achar Vai achar lapada, vai tomar é paquetar Tu vai achar, tu vai ser lindo E mais uma vez, quem ganhar eu sim consigo Chegou, chegou, o jovem tá disparado Chegou, chegou, é multidão pra todo lado Chegou, chegou, o jovem tá disparado Chegou, chegou, é multidão pra todo lado O jovem tá na frente, o jovem tá na frente O jovem disparou cada vez mais chegando gente O jovem tá na frente, o jovem tá na frente Os jovem disparou cada vez mais chegando gente Eu vou, eu vou votar Eu vou votar é no Onze Eu vou, eu vou votar, eu vou votar no onze Ari é competente, é o mais preparado A cidade tá com o Ari e o povo tá com o Ari Sô na Rurão, tá com o Ari Menezes É onde? Tá na hora, tá na hora da mudança Olho d'água agora vai crescer Nossa menina veio pra somar Cabeça branca agora vai vencer 44 para renovar 44 pra desenvolver 44 é o melhor pra mim 44 é o melhor pra você Com Antônio Mar A gente tá seguro ODB vai melhorar Marcele é a juventude Tá todo mundo do lado de cá É o nosso candidato É ele que eu quero Zula pra prefeito Inhauma tudo certo Zula e Toninho Chega pra somar O que tá tudo errado Vai Inhauma melhorar É o nosso candidato É ele que eu quero Zula pra prefeito Inhauma tudo certo Zula e Toninho Chega pra somar O que tá tudo errado Vai Inhauma melhorar A vitória vai chegar Olha ele aí de novo 10, 10, 10 Zula é do povo Sonha um mês Bato forte aqui no peito Eu quero Zula Para ser nosso prefeito A vitória vai chegar Olha ele aí de novo 10, 10 Zula é do povo Sonha um mês Bato forte aqui no peito Eu quero Zula Para ser nosso prefeito Tchau 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 Tchau